Personagem atemporal Embora tenha sido lançado originalmente na década de 1990, MR. Behan continua a atrair novos fãs em todas as idades devido à sua comédia intemporal e acessível dobragem. MR. Behan foi dublado em vários idiomas, para atender aos mercados internacionais, garantindo que sua comédia pudesse ser apreciada por uma audiência global preservação cultural. MR. Behan é frequentemente citado, como um exemplo de comédia britânica clássica, e é estudado em cursos de cinema e televisão em todo o mundo identificação universal. Embora MR. Behan seja um personagem britânico, suas experiências e frustrações são universalmente reconhecíveis, o que contribui para sua popularidade global. Obrigado. 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 Obrigado.